Vai continuando a disputa aqui em Cândido Mota Nos 100 anos de Cândido Mota Vem ele, Silvio Alexandre Júnior Ele vem de Assis Touro pra você, é um touro Jogo duro, touro do Tércio Miranda Portão pra você, mercadão Dos tratores É o meu mundo É linda demais, deixa cair, Vitor Não tem jeito, não tem nada a ver Abriu, mandou pra fora É máquina demais, vai tudo Embora, touro jogo duro Touro do Tércio Miranda 2.83 No cronômetro Touro extremamente Complicado e difícil pro Calvão de Assis Conhecido Silvinho Silvinho é filho do conhecido Peixola, grande Calvão em touros Hoje não deu pro Calvão de Assis Deu touro jogo duro, touro do Tércio Miranda Te mando um abraço Conrado, Rominho, Kleber Marcelo, Matheus, Daniel Cristiano, Anderson São todos assistindo ao vivo Na Assis pelo canal do YouTube Autor que teve o nome escolhido pela galera pela internet A dona Rosana Miranda Tá assistindo ao vivo por lá Pra cima, Lacraia Chegou sua vitória, Lacraia Chegou sua vitória A pista tá liberada Sai do chão, marrucada No portão da morda Em vista, agora sim funcionou Autorizou do mito O mito deu um cavalo de pó Vai tudo embora Touro mito Touro da companhia do Tércio Miranda As imagens valem mais do que mil palavras Não precisou nem de um metro pra fora pra fazer o serviço Touro que sai logo na largada e fica quase na vertical Um pulo ameaçando na esquerda E a maneira como ele gira forte na contramão do Flávio Moraes Olha no replay Volta de novo pra mim, Mariano Um pulo pra fora Ameaça na esquerda E aí no cavalo de pau de contramão Touro duríssimo É Touro mito É Touro do Tércio Miranda Foi o campeão da Copa Sumetal da Yassiz Corteiro da Mil Cores Alô Yuji Alô Nani Alô toda a galera da Casa de Titas Mil Cores A melhor Casa de Titas do Brasil Quem é jeito Então não pega de novo, Don't It Pega de novo Abindo, decolando, foi bola Que boizão duro A boiada do Marcon Despaia na contramão Que boi violento Da boiada 2M A nossa sala tem O que? Adriano do Vale Que curral Extravido pelos trofeiros E essa boiada 2M Do Marcon Desmaia também Rapaz do céu Olha, e eu quero dizer a você Que esse cowboy de Guaraçá É hoje um dos astros Do rodeio brasileiro E do nosso campeonato Lá em Assis Ele ganhou 50 mil reais Campeão de Tarumã E de Palmares Paulista Mas o Touro do Marcon Desmaia Touro magoado Gira de maneira fortíssima Na direita Na contramão Touro avaliado Com 45 pontos É máquina É touro do Marcon Desmaia Um dos garotos Fenômenos do CRP O campeão da etapa De São Pedro Turvo Mas hoje Vai numa encrenca Uma das novas máquinas Do UTA 2M Do Marcon Desmaia Pra cima dele Gustavo Alô galera Da Eletro Evoluto Alô André Vai pra você também É o Gustavo Luiz Silva De Inocência O Touro É comendador A boiada 2M É comendador A briga de volta Não vai embora É o Silvio No gancho Primavera Na contramão Ó que boi duro Ó que boi duro Ó que boi duro Meu Deus Senhora O que você viu Rogério Pait Eu vi o que você viu Você já cantou a bola A velocidade do touro No Marcon Desmaia É qualquer coisa De impressionante E o Gustavo Foi muito bem no touro Touro rodando de contramão A maneira como o touro Vai jogando pra fora Ele joga pra dentro O touro joga pra fora Ele joga pra dentro Mas hoje Não conseguiu vencer A velocidade Dessa máquina É touro da companhia 2M Deixa eu mandar um abraço Ao Marcon Desmaia Tá assistindo ao vivo Lá pelo canal do Youtube Valeu Marcon Diz É touro comendador Na pista do gigante Brasil Um dos que eu mostro Estão a equipe da Web É por esse mundo É o Murilo Enguique De Pereira Barreto É o canibal da 2M É o canibal O menino de Pereira Barreto Pereira Barreto É o Murilo Enguique Oliveira Rogério Pait Ele é o nosso garoto Prodígio do CRP Mas embaixo dele Tinha essa máquina O touro canibal Volta de novo Volta de novo pra mim Mariotto Dá uma olhada Que saída Desse touro canibal Dá uma olhada O cowboy e canhoteiro O touro dá um pulo Espichado lá fora Olha que cavalo de pau Que o touro dá na direita Agora ali Olha lá Ergue as quatro do chão Gira pulando Gira com a cabeça baixa É touro canibal É touro do Marcon Onde os bares da pista Onde os bares da pista Onde o jogador Fala joca Fala joca Fala joca Fala do Tom Blas Aparecido Silvio Ele vem de Chapecó Alô meu amigo Que eu conheci hoje Rafael Ramos Rafael Ramos É isso né joca Mostra o carinho Parabéns pelo seu trabalho Garoto O touro é atacante A boiada Ele é buz Alô galera Da Marco Morgan Alô meu amigo Michael É a secreta Cooperativa de crédito Junto com você Alô Sarinha Deixa descer Para beber A brisa de foda Não foi embora Menina É o circuito Do canto de primavera Aí pegando o boi Defendendo a montada Defendendo a montada Olha que montada Boa Cadê as calma Circuito Rancho Primavera Rogério Paitio Ninguém quer cair não Porque é 100 anos Gigante do moto É um gigante vermelho Falado e respeitado Rogério Paitio Esse é o nível Das boiadas Trazido pelo meu Parceiro Marco Sarinha Alô professor César Alô Mané Barobo Vinícius Alô toda a galera Da comissão organizadora Os melhores touros Do Brasil no gigante Mas os calvois Estão dando show A competência Do canhoteiro Chapecó Toro atacante É máquina Nova promessa Da NABUS Grande show Na pista do gigante Gigante vermelho Com casa de carnes Frazão Abraçante André Guigo Frazão Todo grupo Frazão Pela Grícola Abraço Marco Sabre Terras de Vitória Márcia Vasquez E toda a equipe Terras de Vitória Frigorífico É Lucianete Na arena É Rogério Paitio 88,5 pontos Ajeitando Ajeitando vem a primeirinha Do segundo round No gigante vermelho Em Cândido Mota Na vigésima quarta Festa do peão Da linda cidade Cândido Mota Nos cem anos Fabrício Gomes Costa De Cuiabá Paulista Animal é lendário É touro Do Tércio Miranda Desfavorizar São Paulo Emílio Mandou pra fora Autorizou No lendário Do Tércio Miranda Em cima da tua mão aí Vai comandando Vem chame de ouro Papará Sensacional E aí o campeão de Barretos Vem em busca da terceira fivela De campeão na temporada Ele foi o campeão Na etapa de Santa Cruz Do Rio Pardo Campeão na etapa de Iacri Olha que excelente Toro do Tércio E da Rosana Miranda Da canhota Toro lendário Toro gira do lado Onde o cowboy gosta Toda a categoria Do campeão de Barretos Fazendo a primeira parada Joca Gigante vermelho Com o fio fibra A serviço da tecnologia Sigred Abraço Mariana Somos Sigred Twins Comércio de Grãos E cereais Conosco Rafael Ramos E Rogério Com a nota Rogério Guaidio Ele pula longe Na liderança Dos outros cowboys 88,5 pontos Zé Gonzaga Foi campeão Do rodeio de Assis Na Ficar 2022 Campeão de Inocência Campeão de Oswaldo Cruz Toro sem juiz É máquina Vem o cimprão Do CRP Pra cima Zé Ele vem ajeitando É o Zé Gonzaga Cê gosta de moda Do Rogério Pai? Demais Manda um milionário No peito Rogério Pai Dois mites Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar Descida na tua mão Descida na tua mão É o sem juízo Da 2M Descidiu O Zé Gonçalves de Itaciba José Gonzaga Júnior Um dos destaques do CRP O cimprão Cowboy de Itaciba Duríssimo no touro Que grande conjunto na pista do gigante O excelente Toro sem juízo Gira logo no escritório do Zé Gonzaga Cowboy canhoteiro E a maneira como ele escorna a canhota Olha lá Vai abrindo a perninha direita Vai trabalhando Vai esporeando Braço pra trás Braço pra trás Sinal de positivo É mais uma parada na noite de sexta-feira Ele é o Matheus Lima Santos e Pereira Barreto O touro é que tiro foi esse Da moeda Califórnia do Chiquinho Tá pronto no portão Casa de Carnes Frazão Tá pronto o menino Vai embora, vai embora, vai embora É o Matheus Lima no top 5 É o Pereira Barreto A cidade dele Que tiro foi esse Da moeda Califórnia Pegando o boi na mão dele Jogando, acompanhando Tá na prova E aí O garoto de Pereira Barreto Que ontem Havia obtido uma nota de 89 pontos Faz uma grande montaria No lombo do touro Que tiro foi esse Touro da companhia de Rodeiro Califórnia Na canhota A maneira como ele joga Joga, joga, joga Busca o touro Consciente durante os 8 segundos Detalhe Na hora que ele pulou Caiu em cima do joelho Espero que nada de mais grave tenha acontecido Uma salva de palmas Uma salva de palmas ao menino A vontade de vencer A vontade de parar Rogério Pátio Douglas Xavier O paranaense de Santa Cruz Do Monte Castelo O touro pra você é o Fantástico O touro da 2M Do Marcondes Maia Estamos apresentando 20ª etapa Circuito de Rodeio Rancho Primavera Na 24ª edição Do Gigante Vermelho Além de montar bem torto Tá bom de corrida também Vai ser convocado Pra seleção brasileira De 100 metros rasos Olha que grande montaria O Douglas Xavier Tem se consagrado Nessa temporada de 2023 Como um dos cowboys Mais técnicos Do nosso campeonato O touro fantástico Olha que touro que proporciona Um grande show Pros cowboys A técnica dele A maneira como ele monta Muito bem posicionado Durante os 8 segundos Um show de montaria No Gigante Vermelho E olha o rapaz Olha lá no replay Uma carreira grande Do Douglas Aguarda a nota Joca Ele vai ser premiado Boa Douglas Ele pula pra segunda posição 89,75 E aí Então E aí É Grsc Transcrição e Legendas Pedro Negri